Na segunda partida, comandada pelo técnico Guto Ferreira, o Criciúma entrou em campo disposto a vencer dentro de casa. Mas encontrou pela frente mineiros de marcação forte, o que desequilibrou o Tigre. A equipe parecia não estar em sintonia e o Boa aproveitava os erros do Criciúma para criar oportunidades. Ainda no finalzinho do primeiro tempo, o Pirão chutou forte, mas Luiz Henrique defendeu e deixou o placar no 0x0. Na segunda etapa, pouca coisa mudou. Guto Ferreira até tentou mexer no time, mas o Criciúma não acertava a pontaria. Parecia estar sentindo o cansaço de disputar dois jogos numa mesma semana. No desespero, até o goleiro Andrei foi para dentro da área ajudar a equipe. Na cobrança de escanteio, ele até cabeceou, mas não deu. E o placar da partida encerrou assim como começou. Criciúma 0, Boa também 0. Nós tínhamos, conhecíamos, tínhamos visto o Criciúma já uns dois, três jogos e tentamos anular os principais jogadores. Eu acho que conseguimos e ainda tivemos algumas chances de contra-ataque. Aí está sendo o nosso maior pecado. Estamos cometendo muitos erros. Mas jogando fora de casa, uma competição difícil, mas foi um bom resultado. Houveram situações de falta, houveram situações até de finalização, mas o gol não aconteceu e está aí a torcida. A torcida é passional, o importante é a vitória sempre e a gente dá toda a razão. Nós estamos aqui para trabalhar, vamos ter calma, vamos trabalhar. Clareando aquilo que nós precisamos melhorar. Agora nós temos aí um pouquinho mais, quatro treinos, digamos assim, para qualificar a equipe, vamos buscando a qualificação da equipe e vamos buscar o ponto que nós perdemos fora.